Levanta a mão pro ar E quando for raiar, a alegria vai chegar, todo mundo vai dançar, a vida vai brilhar, quando a morte conquistar, ou no samba do Brasil. É tropical, samba do Brasil. Sensacional, samba do Brasil. É mundial, samba do Brasil. É um fenomenal, samba do Brasil. Entra no movimento, galera vamos virar. Vamos curtindo essa onda, ninguém pode negar. Todo mundo vai cantando, todo mundo vai pulando, dançando e rebolando sem parar. E quando for raiar, a alegria vai chegar, todo mundo vai dançar, a vida vai brilhar, quando a morte conquistar, ou no samba do Brasil. É tropical, samba do Brasil. Sensacional, samba do Brasil. É mundial, samba do Brasil. Fenomenal, samba do Brasil. É tropical, samba do Brasil. Sensacional, samba do Brasil. É mundial, samba do Brasil. Fenomenal, samba do Brasil. É tropical, samba do Brasil. Sensacional, samba do Brasil. É mundial, samba do Brasil. Fenomenal, samba do Brasil. Amém.